Salve, salve, jovens! Joinha? Aqui é o Antes, trazendo um novo vídeo no canal aí, vídeo extra, e o game que nós vamos jogar é Final Fight, a versão de arcade. Apesar de estar jogando no Xbox 360, teoricamente é a mesma versão de arcade. Difícil, vamos apanhar muito, vamos perder bastante ficha. E um bônus, vamos mostrar todos os personagens que fazem parte do Street Fighter, já que Final Fight contribuiu muito com o Street Fighter. Mas antes da pancadaria começar, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, aquela crítica assim pra ver se a gente melhora nosso canal, o like dá no final do vídeo, beleza? E compartilhe com seus amigos aí. Tranquilo, pessoal? E vamos começar aí com essa grande franquia que teve altos e, de repente, não teve umas continuações bem legais, né? Vamos lá. Um game de 1989, então olha só como é velho esse game, hein? E o primeiro personagem que a gente vai falar é de Cody. Ele fez a primeira participação em Street Fighter, na verdade, no Street Fighter 03, ou Alpha 3. O personagem mais equilibrado do jogo, e o mais habilidoso com facas. Enquanto eu vou jogando aqui, vou falando um pouco de cada personagem, mas eu vou lembrar, vou apanhar, vou perder muita ficha. O segundo personagem que esteve nesse game e que fez suas participações em Street Fighter, é o Guy. Eu costumo chamar de Gui, né? Mas, na verdade, é Guy o nome dele. O ninja do jogo. Ele é o mais rápido de todos, porém o mais fraco. Ele possui até pulo contra a parede, que ajuda a se livrar de alguns inimigos. Sua primeira participação foi em Street Fighter 0. E o terceiro personagem, para poder conversar e jogar mais tranquilamente, é Mike Hargar. Eu costumo chamar de Hangar. Apesar de não ter o N, eu chamo assim. O personagem de lutador... De luta livre, né? Lutador de luta livre é incrível, né? Mas, muito poderoso. É praticamente o prefeito da cidade, que se chama Metro City. Ele prometeu acabar com a Mad Gear. E sua primeira participação em Street Fighter nunca ocorreu. Porém, ele fez duas participações em games de luta. Uma foi num game de luta livre mesmo, Então, puxa todos os lutadores lutavam o mesmo estilo que o dele. E eu acho que com algumas variações. New York! Rápido 1, FILE! E depois ele fez uma grande participação em Marvel's Capcom 3. Exatamente, tava tentando lembrar. 3. Muito bom também. Agora dá pra me jogar mais tranquilo, hein? Tranquilo, tomei uma porrada, cara. O cano aqui, ó. A arma mais clássica desse game aqui. Derrotando esses carinhas. É um game muito legal. Saiu pra várias plataformas. Principalmente pra Super Nintendo. Joguei muito pra Super Nintendo. Vamos aqui derrotar os inimigos. Pegamos um pedaço de carne do pneu. Final Fight que revolucionou os VV-Ups da vida. Com o grande sucesso de Double Dragon, a Capcom pensou logo em soltar o seu próprio, né? E esse game aqui era pra ser uma continuação de Street Fighter, viu? Só que aí os produtores viram que era outra pegada. Não, vamos lançar outra franquia. Street Fighter tem que ser um game de luta. Graças a Deus que Street Fighter 2 veio com tudo aí como um poderoso game de luta, hein? Primeiro chefe aqui é o Dan. Esse cara que sequestrou a Jessica, né? Filha de Hagar. Ele é bem facinho. Não é tão difícil, não. Nossa, porrada. Tem um esquema que o pessoal faz com o Code, que é dar dois soquinhos, virar, dois soquinhos, virar. Porém, eu não consigo fazer isso em controle caseiros, igual os Pentendo, tem Xbox. Novo Imperano eu conseguia fazer um pouco mais. Mas era um game que eu fugia muito, já que... Tem a mesma dificuldade aqui, vocês podem ver que é um papo a ficha danado. Então, era muito raro alguém conseguir zerar com uma ficha só. Tinha aqueles caras que conseguiam chegar longe com uma ficha, mas... Olha lá, eu já vou morrer aqui, ó. Olha lá, perdi uma vida. Essa menina que apareceu aí não é a Poison, e sim a Fox. Quando aparecer a Poison, eu falo dela. Poison, que é uma personagem bem interessante, né? Passamos o Dan. Primeira tela, passamos um pouco de dificuldade, perdemos uma vida, mas é normal. Essa aqui, vamos perder vida pra caramba. E nessa fase já aparece já a Poison, já. Olha lá, essa moça de cabelo rosa, pink, é a Poison. Sua primeira participação, na verdade, foi em Street Fighter 3, mas só no diálogo de outro personagem. No Street Fighter mesmo, ela fez sua primeira participação em Street Fighter vs Tekken. O Tekken é um personagem rápido, jogável, que tem até uma certa polêmica, porque na verdade, muitas mídias dizem que ela, na verdade, é uma transexual. Não é uma mulher 100%. Apareceu outro personagem aqui, o Hugo Andorin, um personagem que é inspirado, na verdade, é um lutador mesmo, gigante. Sua primeira participação foi em Street Fighter 3. Enós etcetera, vamos lá, Anne. Pouso, couleur,infark zurria. Tessa coisa! Tessa coisa! Enfim,む welcome! Seja três! Dob Kurzít Ain. Tessa coisa! Seja três! Tessa coisa! Tessa coisa! Tessa coisa! Maravilhoso, eu vou-me ir. Não! Não neste número. Seja com isso! Vamos tentar aqui. Tá vendo como a faca é importante com o Cody? Porque ele aguenta mais tempo com a faca na mão. Uma coisa bem diferente ou legal, não sei, muitas pessoas podem falar que é uma cópia. Street of Rage, que é um game do mesmo estilo, só que pra Mega Drive, teoricamente possui quase os mesmos inimigos, os personagens possuem quase os mesmos efeitos, roupas, golpes. Mas é um bom game também, a gente vai até trazer no canal aqui, o meu preferido é o 2. Ele é mais fácil que Final Fight, com certeza é mais fácil. Vamos lá, usando uma faquinha, você vê que ele é bem habilidoso com a faca. Por enquanto agora acho que não vai aparecer nenhum personagem de Street Fighter. Apesar que o chefe dessa tela aqui, a gente vai falar quando ele aparecer, mas é sim de Street Fighter. Vamos aqui no metrô, metrô de São Paulo. Se fosse vazio assim, era ótimo, viu pessoal? Volto do trabalho, se tivesse esse espaço aí pra poder brigar no metrô, seria muito bom. Os inimigos são fáceis, mas se você vacilar, tem barril dentro do metrô, é mó da hora isso aqui, tem barril dentro do metrô. Esse andore aqui é muito chato. Olha aí. Vou ficar apertando esses dois botões juntos pra poder fazer esse ataque aqui, porque senão você morre, pessoal. Você morre, morre na joga. O mais legal desse jogo aqui, é que aqueles objetos que você usa pra segurar lá no ferrinho do metrô, olha a altura que tá. Quem alcança ali, mas olha o tamanho do Andor, nem o Andor alcança, cara. Incrível isso. Proporção assim, da tela, era incrível nos jogos clássicos, né? Mas... Vamos lá. Mas... Olha, arranca um dano danado esses blocos do Axl e do Slash. É um dos personagens mais fortes, é um dos inimigos mais fortes do game, mano. Nem Shack arranca um tanto de vida assim, mano. Arrou uma pancada dele, praticamente. E esse aqui estão defendendo, é muito chato. Tem barril, tem katana dentro dos barris Eu nem sei qual que é o plural de barril Eu não sei se é barril ou barris Ninguém corrige aí Deixa nos comentários aí, por favor Um pouco de ignorância da minha parte, né? Mas, assim mesmo Aqui já é o final dessa parte aqui A gente já vai pular pra segunda fase do metrô Vou matar mais alguns inimigos aqui Tá chegando já o Pupol, já vão morrer já Não tem jeito Mais uma ficha que a gente vai perder aqui Se eu não me engano, tá até um desafio Que você tem que zerar usando menos de 18 fichas Então é bem... Você vê como é que é difícil Olha lá Como é difícil o jogo A tela de continuar é clássica também A katana, uma das melhores armas do jogo Eu joguei umas três vezes esse jogo aqui Antes de fazer o vídeo Pra tentar perder o menos de vida possível Porém, é extremamente difícil o jogo É aquele jogo feito mesmo Pra quem consegue decorar cada movimento do game E eu não sou desse Infelizmente, não é minha praia Nesses tipos de jogos, não E vamos enfrentar o boss dessa fase aqui Que é Sodom Ou Katana, né Nas versões de Street Fighter Fez sua primeira participação em Street Fighter E Street Fighter Zero Junto com o Gai E aí E aí E aí E aí E aí Apesar de ele estar usando uma roupa de samurai, na verdade ele é americano. Ele simplesmente é apaixonado pela cultura japonesa. Inclusive, ele fala japonês, mas ele fala tudo errado. Então ele não é aquele cara que conhece muito a língua japonesa. E vocês podem ver que aquilo é muito chato, extremamente chato. Bater de frente com ele você não consegue fazer nada. Se você conseguir dar um golpe de espada, arranca muita energia. Porém, tem hora que você não acerta. O engraçado é que o Street Fighter Zero usa dois sais, que é uma arma mais voltada para os ninjas. E em 0.3, ele volta a usar as katanas. Só que você tem que usar a barra X, se eu não me engano. A Z não, é a X. E é importante a gente trazer esses games de volta à tona. Por causa que, cara, estão sempre aparecendo. Praticamente todos esses personagens aí, quase todos estão no Street Fighter V. Até gaguejei um pouquinho, mas é importante falar. Um game de 89, tendo personagens agora, no Street Fighter de agora. Cara, ele é muito bom. A fase do bônus, né? Quem achou que Street Fighter II tinha trazido esse bônus, se enganou. Quem trouxe primeiro foi o Final Fight. Inclusive, alguns sons, principalmente os sons de golpes defendidos, golpes que a gente acerta no inimigo, que a gente toma, foi usado no Street Fighter II. Eu estava reparando nisso. A gente vai quebrar o carro aqui no pôr de gasolina, a gente não tem o que fazer. Vai descontar a nossa raiva no carro aqui. Pelo menos a gente quebra com pedaço de cano, né? No Street Fighter, a galera usa a mão. E o mais da hora é isso aqui agora. O Cody vai embora, como se nada tivesse acontecido. E aí, ó. Oh, meu Deus! O cara chorando por causa do carro. Aí, ó. Deixa o seu carro aí no pôr de gasolina aí, no Metro City, pra ver o que acontece. Vamos lá pra terceira fase. Eu vou fazer o seguinte, vou dividir o vídeo em três... Não, em dois. Vou dividir em dois vídeos. Esse primeiro vai estar com as primeiras três fases, e o próximo vídeo com as últimas três fases. E aí, conforme for aparecendo os inimigos, e os vilões, os chefes, eu vou falando um pouquinho cada deles aí. E coloco um vídeo ilustrando, assim, um pouquinho de cada aparição no Street Fighter. Lógico que tem outras franquias que eles podem ter aparecido. Mas eu quero deixar bem claro que eles aparecem no Street Fighter. Agora é horrível você jogar e falar, viu? Eu vou falar pra vocês. Jogar esse tipo de game, querendo jogar e comentar no... Quem consegue, eu dou parabéns. E eu não consigo, olha lá. Ou eu fico quieto e me concentro... Vou pegar a faca, olha lá. Nem queria arremessar. Aí tá uma barrigada em mim. Lembrando que esse vídeo quem vai lançar vai ser eu. Não vai ter muita edição no vídeo. Vocês vão me desculpem um pouco. É mais pra... A gente mostrar esses tipos de games. E você deixa seus comentários aí. Quais games vocês querem ver aí? Qual clássico? Qual game mais recente? Vamos lá, então. Esse cara tá chato aí, né? Esse inimigo aqui aparece também como um personagem de apresentação, de intro e de outro personagem, que vai aparecer mais pra frente. Que, por sinal, é um dos chefes mais chatos. Meu Deus do céu. Até que agora eu tô durando um pouquinho... Eita, tem que abrir a boca. Vou pegar a faca aqui mesmo. Esses gordinhos aqui não são tão difíceis de matar, hein? O Andorra é mais chato. A fase tá acabando já. Essa parte aqui, gente, vai pra um ringue enfrentar dois Andorris. Se você estiver jogando aqui com um amigo, um camarada, se não me engano, vem de três a quatro Andorris. Então, chato. Perdi mais um e continue. Pegar a faca. Se você conseguir empurrar eles pro canto, não fica difícil, não. Tem gente que perde bastante ficha aqui, mas... Perdi uma dedinha só. Pra que ficamos bem. Vamos enfrentar aqui um policialzinho aqui. Um chefe. Olha. Mas antes disso, tem que matar esses inimigos aqui, cara. É muito chato, olha aí. Às vezes, você mesmo fazendo o ataque mais forte, né? O ataque pra poder se livrar dos inimigos, você toma dano, cara. Então, é... É diferente, por exemplo, de Final Fight 2 e 3, que você levanta piscando, levanta praticamente imensível. Aqui não, você levanta e se você não tomar cuidado, você recebe dano do mesmo jeito. Bem difícil, cara. Vou pegar o Whisky, Sanduba. Car, sabe? Car, sabe? É carne isso aqui. Nem sei que um troço é esse. Vamos dizer o que é, não sei o que é. É carne mesmo. Whisky. Esse aqui está ali a chegada a um pouquinho de vida do chefe. Não perder tanto, né? Lica. Ora, você me chamou lá. Lica. E aí, é o chefe O Ed O Ed, o nome do céu Vocês tão vendo aquela coisinha piscando ali em cima? É um chiclete que ele cuspiu O incrível que pareça Isso é nojento Serve como vida, pra gente aumentar a nossa vida, cara É horrível isso, mano Vou tentar pegar pra ver se vocês dão uma olhadinha Só perder um pouquinho mais de vida aqui Olha aí Vou pegar lá E aumenta bastante, viu? Então a gente pega um chiclete mascado Come e fica forte pra caramba Final Fight ensina umas coisas bacanas, viu, cara E esse chefe não é difícil, mano O problema dele, quando ele tá morrendo, o que ele vai fazer? Ficar atirando Aí, arma de fogo, né? Ela tá bastante dando Ele não é difícil não, pessoal Se eu conseguisse pegar ele antes de ele chamar os inimigos Eu tenho que acertar o golpe giratório Mas eu não consegui Ainda vou morrer, hein Ah, não, batamos E é isso aí, pessoal O vídeo vai acabar aqui Deixa seu like se você gostou do vídeo E até a próxima aí E jóia!